Opa! Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Kneipp. Para quem já me conhece, seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. Hoje nós vamos fazer aí a análise, o vídeo análise desse relógio aqui, o Smartwatch W68. Ele é uma réplica do Apple Watch Série 5. Além de ser uma réplica muito parecida, ele também é de baixo custo. Então é um relógio aí que tem muita gente pedindo o vídeo análise dele. Então hoje vai ser a análise do W68. Esse relógio está equipado com uma tela de 1.54 polegadas. É uma tela IPS colorida com resolução HD. É a mesma tela utilizada na linha Ivo. A propósito, eu estou mostrando agora nesse momento uma rápida comparação entre o W68 com o relógio Ivo. e a gente pode ver com relação ao acabamento, esse relógio aí não perde em nada com relação ao Ivo. O W68 custa aí a metade do valor do Ivo 11 e o acabamento dele é bem próximo. Aqui no Ivo 11 nós temos o alto-falante. Isso aqui é uma saída de alto-falante. Aqui no W68 é só uma imitação de saída, tá pessoal? Então não tem alto-falante. No W68 não é possível você atender e falar direto do relógio, tá? Aqui também no Ivo 11 nós temos a entrada do microfone, aqui já não tem. Mas a gente pode ver que o acabamento dos dois relógios são bem próximos. Então realmente o W68 chama atenção no quesito de acabamento. Ele é muito bonito, tá? Outra coisa interessante é que ele também troca as pulseiras. Então você pode personalizar o relógio com a própria pulseira do Apple Watch. Nesse relógio nós temos cinco opções de watch face para personalizar a tela dele. Elas são bem bonitas e bem definidas. Ele está equipado com um sistema proprietário que está bem rápido e fluido e tem compatibilidade aí tanto com Android e iPhone. O bacana desse relógio aqui é que ele já está equipado com esse atalho aqui, ó. Esse atalho aqui, ó, de configurações. Esse atalho de configurações eu só tinha visto em relógios de categoria acima, como da linha MassFit e da Huawei. Esse relógio já vem com esse atalho e também ele já vem com aquele menu coméia, onde a gente só via nos relógios da marca Ivo. E aqui nós já temos ele e vocês podem ver que está bem rápido e fluido. Esse relógio aqui, ele é mais fluido do que o Ivo 12, que custa aí mais do que o dobro do valor dele. Então, com isso a gente já pode ver que é um relógio aí bem atrativo para o mercado. Dentro do menu do relógio nós temos aí várias funções bastante interessantes. Dentre elas, o controle de mídia. Então, é possível controlar todas as músicas do seu celular direto do relógio. Isso funciona com qualquer aplicativo de mídia. Também funciona com o YouTube e com o Spotify. Mas veja bem, ele não tem memória interna para você colocar a música dentro dele. Ele controla as mídias do celular. Beleza? Temos também aqui o monitoramento cardíaco. Nesse vídeo que eu estou mostrando aí, eu fiz uma breve comparação entre o Amazfit Bip, entre o sensor do Amazfit Bip e esse relógio aqui. As medições dos dois relógios bateram bem próximo um do outro. Ele também tem a função de medição de pressão arterial. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum dispositivo para fazer uma comparação. Aqui em casa, até tem aquele dispositivo a pilha que a gente bota no braço e faz a medição. Porém, minha cunhada precisou de levar para casa dela. Então, está emprestada com ela. Então, no momento, eu estou sem aqui para fazer o comparativo. Então, não sei como que esse relógio sai aí na questão de pressão arterial. Outro ponto bem interessante também que eu tenho que ressaltar é que dentro do aplicativo, tem uma função onde você ativa que ele faz o monitoramento contínuo da sua saúde. É, em hora em hora, ele faz uma nova medição de batimento cardíaco, pressão arterial e oxigenação do sangue. Isso tudo vai para uma tabela dentro do aplicativo e ali você tem a tabela do seu dia inteiro ali, da pressão arterial, batimento cardíaco e oxigenação do sangue. Essa tabela é bem interessante aí você ter, para ter uma métrica como está a sua saúde aí. E para ativar essa função, é só você abrir o aplicativo, clicar em meu e em definições de equipamentos, ativa essa função aqui, ó, medição a hora. E pronto. A partir desse momento, o relógio vai fazer uma nova leitura do seu batimento cardíaco, pressão arterial e oxigenação do sangue, em hora em hora. Muito fácil e simples. Também é possível receber notificações aqui direto do relógio, notificações de WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo que você deixar marcado lá no aplicativo. E também é possível receber aqui, ver quem está te ligando direto aqui do relógio. Nas notificações não dá para responder, é somente visualizar as notificações. Já na chamada também não é possível atender ou fazer ligação direto no relógio. Dá para ver somente quem está te ligando. Também não dá para rejeitar uma ligação. Temos aqui também as funções de esporte, o monitoramento de esporte. Porém, esse relógio aqui não tem nenhum certificado contra água e poeira. E também o monitoramento de esporte dele é bem simplificado. Quando você ativa o monitoramento de esporte, por exemplo, de uma caminhada, ele não ativa o batimento cardíaco e nem o pedômetro. Ele só ativa o cronômetro. Então, para quem quer fazer um esporte, talvez esse relógio aqui não seja o mais indicado. Porque o monitoramento de esporte dele é muito simplificado. É igual antigamente, só pelo cronômetro. Dentro do relógio também nós temos um acelerômetro de dois eixos. Então, ele marca o dia inteiro quantos passos você deu. E no final do dia, ele te dá uma métrica ali de quanto você andou no dia. Conclusões finais desse relógio. Quando eu pego um produto para me fazer análise aqui no canal, eu tenho que avaliar três coisas. Primeiro, o que ele oferece. Segundo, o preço que é cobrado por isso. E terceiro, o público que é direcionado esse produto. O público que quer comprar uma réplica do Apple Watch não é o mesmo público que quer um relógio para corrida. Quem corre quer um relógio para corrida. É outro público. Esse relógio aqui, ele não é relógio para você praticar esporte. Dá para praticar esporte, porém o monitoramento dele é muito simplificado. Nenhuma réplica do Apple Watch é para esporte. Nem o Ivo. Se você tem interesse em algum dispositivo da Ivo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o vídeo análise completo do Ivo 11. E você vai ver que ele também não foi feito para esporte. Esse W68, ele sai aqui no Brasil entre 200 a 300 reais. E na minha opinião, vale cada centavo. Ele oferece muito, cobrando pouco. Já o Ivo 11 é vendido aí na casa dos 400 a 500 reais. Por esse preço, eu já acho ele caro. E ele já fica aí mais ou menos no mesmo preço do Amazfit Verge Lite da Xiaomi. O Amazfit Verge Lite é um excelente dispositivo para quem quer aí praticar esporte. Então, eu não daria 400, 500 reais no Ivo 11. Se eu fosse dessa galera aí que quer um smartwatch réplica do Apple Watch, eu, sem sombra de dúvida, compraria o W68. É um relógio muito interessante e eu acho que vale muito mais a pena investir nele do que no Ivo. Beleza? Então, o vídeo análise foi esse. Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo se esse vídeo te ajudou. Se não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no canal. E não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu! Vamos lá, pessoal. Um extra, então, para quem ficou até o final do vídeo, hein. Eu já pareei o relógio aqui com o celular. Fui na rua e não levei o celular. Quando eu voltei, eu dou aqui para atualizar o aplicativo. E o aplicativo não acha o relógio, tá vendo? Isso acontece porque o relógio tem aí um sistema de economia de bateria. Então, ele desliga o Bluetooth justamente para economizar na bateria. Então, o que eu posso fazer? Quando eu vim aqui e ele não conectar automaticamente, isso não vai acontecer sempre, mas vai acontecer algumas vezes. Você vem aqui, clica em meu. Deixa eu focar. Entra aqui. Gerenciamento de equipamentos. E bota aqui, procurar bracelete. Você não precisa apertar nada, tá? O relógio já está conectado aqui, já está na memória. E o sistema vai encontrar o relógio automaticamente e vai fazer a conexão tudo automático. Vamos lá, mais uma vez, ó. Procurar. Pronto, olha lá. Já foi feita a conexão automática, porque já estava na memória aqui do aplicativo. Voltando, a gente pode ver que o relógio já está aqui, ó, configurado. Configurado não, já está aqui pareado. Lembrando que o Bluetooth do celular, mais aqui a localização tem que estar ligado. Agora, eu vou fechar o aplicativo e vou fazer um teste novamente aqui, ó, só para ver se ele vai conectar automaticamente. Vamos lá. Já está conectado automaticamente, está vendo? Então, pessoal, toda vez que você abrir o aplicativo que aqui der desconectado, é só fazer esse procedimento aí que o aplicativo vai achar aí o relógio. Não é necessário fazer um novo pareamento, tá? É só deixar o sistema procurar aí que vai encontrar o relógio na memória e vai fazer a ativação aí do Bluetooth automaticamente. Beleza? Beleza? Beleza?